Olá e bem-vindos ao Insight com a Elliott Wave. De acordo com o último relatório da EWI, inversões tanto no índice Eurostox 50 e no DAX continuam muito prováveis. Meu convidado é Brian Whitmer. Brian, os analistas que apostam na alta apoiam a compra de ações em toda a Europa e até os que apostam na baixa defendem que a Alemanha deve resistir à próxima tendência de baixa. Você concorda? Não concordo e meu motivo principal é o padrão da Elliott Wave em relação ao DAX. Se você analisar o mercado alemão desde 2011, os preços traçaram um avanço de 5 ondas e isso é um padrão técnico que observamos para confirmar o final de um rally. Além disso, o rally se encaixa perfeitamente em um canal de tendência paralela. A aceleração também diminuiu durante esse período. Então as análises técnicas do mercado, mesmo na Alemanha, apontam para a finalização de um avanço, não para o início de um novo mercado em alta. O BCE lançou a QE no dia 9 de março. O banco também revelou um aumento do crescimento nas perspectivas para os próximos anos, mas a EWI sugere que o comportamento dos credores sinaliza pânico. Você pode explicar por quê? Eu acho que será provado que essas perspectivas de crescimento estão otimistas demais. O BCE tem tentado e não tem conseguido gerar crescimento econômico desde 2007. Eles cortaram as taxas de juros para abaixo de zero. Eles já tentaram meia dúzia de ações de socorro. Eles já proveram empréstimos de longo prazo através de LTROs e dos Target LTROs. E ainda assim temos deflação, que é o que todos esses programas tentaram evitar, que agora está se intensificando na Europa. Muitos dizem que as ações não podem cair com a QE, servindo de backstop aos mercados. Eu acho que a QE é o último esforço do Banco Central para mudar as coisas na Europa. E eu acho que quando ela começar a falhar, muitos investidores do mercado de ações vão começar a perceber que não há nada realmente apoiando o mercado. O que o EWI nos fala sobre as relações entre os bancos, o nexo e soberano? E como você acha que isso vai se desenvolver? Eu falei sobre esse termo em meu último boletim. Ele descreve a interdependência entre os bancos europeus e seus governos soberanos. Se você observar as principais instituições financeiras da Europa, elas têm quase dois trilhões em dívida soberana no momento. Isso é quase o dobro dos níveis de dois mil. E eu acho que essa dependência é especialmente perigosa no momento porque o otimismo está excessivo. Os bancos possuem títulos de governos mais fracos e eles acreditam que o risco seja mínimo. Eles acreditam que o BCE vai continuar socorrendo os devedores mais fracos. Eu não acho que isso vai acontecer. Quando ocorreu a primeira ajuda à Grécia, os contribuintes arcaram com o prejuízo. Durante a segunda ajuda, os proprietários de títulos começaram a arcar com os prejuízos. E depois, os depositantes comuns de bancos perderam dinheiro quando aconteceu o socorro ao Chipre. Então, essa é a tendência. Os credores e depositantes estão arcando cada vez mais com partes maiores do prejuízo. Eu acho que é apenas uma questão de tempo e que vamos assistir a uma venda generalizada de ativos nos mercados de dívidas. Isso vai colocar uma pressão imensa sobre os bancos europeus. Brian, muito obrigada. Nossa entrevista chegou ao fim, mas voltaremos em abril com mais um programa. Até mais!